E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre como você pode se motivar a começar e mais importante, até coloquei em maiúsculo o título, né? Como você pode terminar projetos de jogos, né? Porque essa é uma parte importantíssima, né? Se você não terminar o seu projeto, o que adianta você começar, né? Dependendo, é alguns casos, né? Que você faz pra se divertir, que realmente não importa se você termina ou não, mas pra maioria dos casos, até mesmo quando é por hobby, né? É importante que você termine pra você poder expor o seu jogo, né? Então eu vou começar falando já direto os motivos que não são os principais pra você se motivar e o motivo principal, o motivo chave que você deve focar pra você conseguir se motivar a terminar os seus projetos. Não é conhecimento técnico, ok? Não é mais conhecimento técnico que você tem que adquirir pra você conseguir terminar projetos. Até porque se fosse o conhecimento técnico que determinasse se você termina ou não um projeto, como é que seria no início, né? Quando você não tem muito conhecimento técnico, como é que seria pra você terminar projetos se fosse isso que determinasse essa coisa, né? Na verdade, você precisa terminar projetos pra adquirir mais conhecimento técnico. Não é o conhecimento técnico que te leva unicamente a terminar os projetos. O outro fator que não é o principal pra você terminar projetos é a força de vontade. A força de vontade, você não deve confiar muito nela. Você usa a força de vontade quando você senta pra trabalhar e, na verdade, você queria estar fazendo outra coisa, você se força, você se empurra pra trabalhar. Isso é usar a força de vontade. E o problema disso é que isso se esgota muito, isso te esgota muito, te deixa muito cansado, você vai trabalhar com menos qualidade. E, portanto, você não pode confiar nisso. E ela é uma força que se esgota, então vai chegar um momento em que você não vai nem conseguir mais confiar nela, ok? Então, ela não é a chave pra você terminar projetos. A chave pra terminar projetos são as razões que você dá do porquê você tá fazendo esse projeto. As razões, elas te movem pra fazer qualquer coisa. Sempre que você vai fazer qualquer coisa, seja comer, por exemplo, trabalhar, jogar, você tem uma razão por trás disso, né? E, dependendo do poder dessa razão, você vai conseguir fazer a tarefa ou não. Um projeto de jogo, ele pode levar semanas, pode levar meses, pode levar até anos pra você terminar ele. E se você ficar anos trabalhando em uma coisa que você julga, né, porque você não se deu boas razões, você julga que essa coisa é meio sem sentido, você não tem como se motivar, como se manter motivado por um longo período de tempo nisso, né? Então, pra resolver esse problema de você não sentir que tem razões suficientes pra terminar o projeto, o que você vai fazer é, desde o início, se dar boas razões, razões poderosas pra você do porquê que você tá fazendo esse projeto e que vão te levar a terminar ele. Antes de falar mais sobre essas razões, eu quero argumentar ainda mais nesse ponto sobre como as razões realmente são a chave pra te mover e te motivar a terminar alguma coisa, dando dois exemplos sobre coisas que eu fiz na minha vida e que eu pude perceber que a falta de razões acabou com o projeto e, em outro caso, a abundância, né, a quantidade grande de razões me levou a continuar esse projeto. O primeiro motivo, o primeiro caso, é o caso que deu errado, que foi lá quando eu tinha 8 anos de idade, lá 11 anos atrás, eu já tava começando a fuçar nessas coisas de jogos e tal, e eu jogava bastante, vários jogos multiplayer, que eles tinham como você criar servidores e um deles era o Tibia, um jogo MMORPG, você talvez conheça, né, ele é bem antigo e continua online até hoje e eu tinha um servidor desse jogo, tinha um servidor meu lá, então eu tinha o meu próprio IP e se as pessoas colocassem o IP, como se fosse um servidor nos jogos mais atuais, você tem aqueles servidores, assim, numa caixa enorme que você pode selecionar o servidor que você entra, né. No meu caso, eu tinha que divulgar o IP pras pessoas e elas iam achar o IP e entrar no meu servidor lá comigo e tudo mais, com umas pessoas lá. E eu fiz isso por quê? A minha razão pra fazer isso era unicamente entretenimento, eu só queria me divertir. Eu já tinha jogado outros servidores, então eu já tinha visto como tinha bastante administrador, como tinha os Game Masters, né, que era o nome que dava pra isso, e como parecia ser legal ser um administrador. Então eu queria ver como é que era aquilo, então eu criei o servidor, né, no caso, esse projeto, com a única razão de me divertir e ver como é que é isso. O resultado disso, dessa motivação que eu me dei, é que o servidor não durou muito. Isso aconteceu porque o entretenimento, ele não é uma razão duradoura. O entretenimento é uma coisa meio inconsistente, porque um jogo que você tá se divertindo agora, por exemplo, ou uma atividade que tá te divertindo hoje, ou te diverte por uma semana, durante um mês, durante alguns dias do mês seguinte, pode ser que não te divirta tanto, pode ser que um dia você deixe de mau humor, e você não tá apto a se divertir, sabe? Então você ter o entretenimento como a razão pra você criar um projeto, não é uma razão poderosa o suficiente pra você continuar a produzir, e chegar a terminar ele. Bom, eu não entendo errado, e acho que eu tô dizendo que você não deve se divertir com o que você faz, eu acho que você deve se divertir, inclusive, o entretenimento, ele deve ser uma das razões pelas quais você faz um projeto. Por exemplo, o entretenimento, nesse caso aí, ele era a minha única razão, e por isso deu errado, porque só o entretenimento não vai ser o suficiente pra sustentar um projeto duradouro. Só que se eu tivesse outras razões no meio, como por exemplo, eu queria criar um servidor pra que eu pudesse alcançar pessoas, e quem sabe tirar algum dinheiro disso, ou talvez eu pudesse aprender com outros servidores, ver o que eles estavam fazendo errado, e criar um servidor melhor, mais legal, pras pessoas se divertirem mais ali dentro. Se eu tivesse essas outras razões, mesmo que eu tivesse num dia ruim, que eu não tivesse muito apto a me divertir, eu ainda ia continuar trabalhando, porque eu tinha motivações maiores do que somente a diversão. E é claro que naquela idade, aos 8 anos, eu não tinha capacidade ainda de pensar muito sobre isso, e encontrar outras motivações pra eu continuar o meu servidor. Só que o ponto não é isso, o ponto não é a idade, o ponto é realmente que a razão fraca, a razão de só querer me divertir com aquilo ali, não foi forte o suficiente pra estender o meu projeto. Se eu tivesse outras razões no meio, entre o entretenimento, eu poderia ter estendido por mais tempo aquele projeto. Bom, agora vamos avançar alguns anos e vamos pro presente. Vamos chegar no momento de agora, e eu vou dar o meu segundo exemplo, que é do que tá acontecendo agora, o meu canal. O meu canal, qual foi a motivação que eu me dei pra começar ele? Inicialmente foi a seguinte, eu queria gravar vídeos pra que eu pudesse dominar melhor o assunto que eu queria, que era desenvolvimento de jogos, que ainda é, né? Essa razão, ela é um pouco egoísta, altruísta. No caso, eu tava gravando vídeos pra ajudar outras pessoas, só que o motivo principal, a razão principal, era eu aprender. Isso realmente funciona, realmente funciona pra caramba. Se você tem um assunto que você quer aprender, você grava muitos vídeos sobre isso, que você vai se ver falando, você vai ficar falando várias vezes a mesma coisa, porque você vai ter que regravar, regravar, regravar. E isso vai fazer que você domine melhor o assunto. Isso é bem interessante. E essa era a minha razão, lá em 2017, lá no fevereiro de 2017, quando eu criei o canal. Essa razão já era poderosa o bastante, porque eu já sabia que eu queria muito desenvolver jogos, e eu já tinha lido bastante coisas sobre como criar um canal e falar muito sobre o assunto que você quer aprender, é bom pra você dominar bastante o assunto. Então, eu tinha isso bem martelado na cabeça, já tinha... Martelado na cabeça não é um bom termo, mas eu já tinha isso bem firmado na minha cabeça. E por eu querer muito aprender isso, então eu automaticamente queria muito fazer meu canal, porque eu sabia que isso ia me levar a conseguir o que eu queria. E é assim que você diferencia uma razão boa de uma razão ruim, né? Se você tem uma razão que você quer muito, que você quer muito por um longo período de tempo, por exemplo, entretenimento é uma coisa que você quer às vezes, né? Às vezes você não tá apto a se divertir, então não é uma razão boa, não é uma razão consistente. Agora uma razão, por exemplo, é dominar esse assunto, dominar um assunto importante pra você. É uma razão que vai durar por muito tempo, né? Porque até você chegar num momento de domínio sobre esse assunto, vai demorar bastante tempo. Então é uma razão poderosa. Então se você sabe que essa atividade que você quer fazer, esse projeto que você vai desenvolver, vai te ajudar a chegar a cumprir, a completar essa razão, a conseguir fazer isso aqui, você vai então... tá muito mais motivado, né? Pra fazer esse projeto. Foi o caso que aconteceu comigo que o canal tá durando ainda e eu tô muito motivado, eu não vou parar. Eu não tenho motivos pra parar. E bom, e o entretenimento, ele era uma razão também, né? Pra eu ter criado o canal. Além de eu querer aprender, eu também me divertia com isso. Então era uma razão que tava ali também. Só que, novamente, né? Essa razão, ela tava entre a outra razão principal, que era aprender. Se fosse só entretenimento, isso não ia dar certo. E eu, inclusive, pude ver isso acontecendo comigo, não só no servidor de Tibia, como em outras coisas, né? Como outros servidores que eu criei, como um tempo que eu estudei RPG Maker, porque eu queria fazer jogos, mas eu só tava pra me divertir. Então eu não terminava projetos, eu só fazia até eu parar de me divertir. E outra coisa que eu vi também acontecendo foi em outro canal que eu criei. Que foi o meu primeiro canal no YouTube, que era um canal de gameplays. Então o propósito que eu criei aquele canal era me divertir. Assim que eu fui parando de me divertir em gravar aqueles vídeos, o canal, eventualmente, acabou. Então, realmente, o entretenimento é uma razão que não dura muito tempo. Pois bem, voltando pro meu canal, eu tinha aquela razão principal, aquela razão que eu iniciei, só que com o tempo, olha só que legal, eu fui incrementando novas razões. Eu fui adicionando novas razões, as que eu já tinha, que já eram suficientes pra me mover. Então o que acontece quando você faz isso? Você fica ainda mais motivado. Eu tinha o motivo de estudar, certo? Mas com o tempo, eu fui percebendo como as pessoas estavam tirando proveito daquilo. Quando eu criei a série Mega Man X, muita gente ficou feliz em ver aquilo ali acontecendo. Muita gente elogiou muito o canal. Isso me fez perceber uma outra razão naquilo ali. A razão de ajudar as pessoas genuinamente, de realmente ajudar as pessoas a conseguir criar um jogo que elas realmente gostam. Um jogo que elas acham interessante. É um jogo legal, como eu gosto de dizer. Porque às vezes você tem muito tutorial no YouTube que não te leva a criar um jogo legal. É um jogo muito legal. Você cria um jogo, mas não é um jogo que você joga e se diverte. Então no caso, eu tava ali pegando o Mega Man X e mostrando pras pessoas como criar o Mega Man X, que é um jogo muito legal, então isso já levou as pessoas a verem que era possível elas mesmas criarem jogos legais. Então eu tive essa nova razão ali no meio, que era uma razão muito poderosa que é ajudar as pessoas a atingir esses objetivos delas. Então tu vê, olha só, eu já tinha uma razão poderosa que era dominar o assunto, certo? Aí então com o tempo eu fui percebendo que eu tinha como também ajudar as pessoas muito. E essa razão foi acrescentada. E essa razão tornou o meu projeto ainda mais forte. E outra razão que tem investido aí também é a independência financeira. Então tu vê, quando você começa um projeto com uma razão, uma razão que já é poderosa, é muito natural que com o tempo novas razões venham chegando. É muito natural. E quanto mais poderosa o seu mar de razões, mais vai durar o projeto e quem sabe chegar até o fim. Esperançosamente ele chega até o fim. Então agora a gente pode trazer isso para realmente o seu projeto de jogo. Vamos falar então sobre como começar realmente com boas razões. Então assim que você começar um projeto, você já tem que pensar em boas razões do porquê você vai fazer isso. Logo no início, tá bom? Não é uma coisa que você vai pensar no meio do caminho. Porque às vezes, se você já começou e você não tem uma boa razão, você vai ter dificuldade em encontrar razões melhores ainda no meio do caminho. Então assim que você começar, já pensa em boas razões. Então por exemplo, se você começar o seu projeto e a sua razão for só se divertir, vai chegar uma hora que você vai parar de se divertir e você então vai cancelar o projeto. Porque a única razão para você fazer ele era essa. Mas agora vamos supor que a sua razão seja outras coisas mais poderosas. Como por exemplo, você ter algo criado da sua imaginação. Você tem essa vontade de lançar algo que está na sua imaginação e mostrar para as outras pessoas jogarem. Ou você está buscando independência financeira e você vai tentar fazer isso por meio da criação de jogos para lançar em mercados ou para também criar jogos para empresas para que elas te paguem em vez de ser consumidores que te paguem. Outra boa razão é você se tornar conhecido. Para algumas pessoas isso é importante. Para outras não é tanto importante, mas para outras é. Se tornar conhecido e admirado, para quem sabe você consiga palestrar em eventos e quem sabe você consiga também ajudar outras pessoas. Isso é uma coisa bem importante para mim, por exemplo. Outra razão boa também para algumas pessoas é você divertir outras pessoas. Você pode gostar disso. Você pode achar muito legal a ideia de você criar um jogo seu que vai divertir outras pessoas. Eu tenho certeza que qualquer desenvolvedor que crie um jogo que tenha um mínimo de comédia tenha isso em mente. Que ele cria aquela piada, ele coloca ali porque ele quer imaginar as pessoas rindo. Então isso é uma motivação muito forte para muita gente. Então pensa, você com essas razões, com razões desse nível juntamente com a razão de você se divertir se você não vai conseguir terminar o seu projeto. Então é isso que você tem que começar a buscar. Boas razões para você fazer o projeto. Essa é a chave para você terminar e não parar no meio do caminho. Então existem muitas outras razões possíveis de você se motivar para criar um projeto, uma razão boa para você porque realmente ela muda de pessoa para pessoa. Muita coisa que eu falei aqui talvez ela não esteja alinhada com você. Por exemplo, eu posso dizer divertir outras pessoas mas você pensa, eu não me interesso nisso. Eu quero fazer as pessoas sentirem medo. Quero criar um jogo de terror para as pessoas sentirem medo. Elas vão se divertir com isso? Elas vão. As pessoas que gostarem de jogo de terror vão se divertir. Mas o seu propósito na verdade é criar uma experiência assustadora. Isso pode ser uma coisa interessante para você. Às vezes o que eu falei sobre adquirir em devidência financeira pode não ser importante para você. Pode ser que você só queira realmente um hobby para você levar uma diversão para as pessoas em vez de realmente ganhar dinheiro por isso. Então realmente a razão ela muda de pessoa para pessoa. O que você tem que fazer é realmente analisar quais são as suas razões e realmente ver se você tem razões boas o suficiente para você conseguir terminar o seu projeto. Porque todo mundo tem objetivos diferentes, né? E você tem que pensar em razões que se adequem aos seus objetivos. E quando você vai pensar em razões é muito importante que você tenha uma noção sobre motivação negativa e motivação positiva, né? Porque você se dá razões para fazer uma coisa é você se motivar você se motivar a fazer ela. Então é importante que essas razões essa motivação que você está se dando ela não seja negativa, ok? Como é que é uma motivação negativa? Vamos supor, por exemplo para você entrar na academia uma motivação negativa seria eu quero entrar na academia porque eu preciso fazer exercícios para que eu não fique gordo. Essa é uma motivação negativa. Uma motivação positiva ao contrário seria você vai para a academia para você ter uma saúde melhor. Então se você vai na academia só com o motivo de não ficar gordo assim que você ficar muito magro ou se você ficar com o corpo moderado digamos assim você vai parar porque você não tem motivação suficiente. A motivação é só chegar ao ponto de não estar gordo não ficar gordo ou ficar longe de estar gordo. Pode ser, sabe isso? Então em vez disso você tem uma motivação positiva que é manter uma saúde você tem que manter você tem que continuar indo para a academia você tem que realmente se manter motivado por mais tempo. Então a motivação positiva ela tem um poder mais forte em você se manter motivado por mais tempo até chegar então no fim do projeto e novamente criar outro projeto para continuar esse ciclo de positividade. Então no caso aqui do desenvolvimento de jogos o que a gente pode dizer por exemplo é se o seu caso é você quer ganhar dinheiro com jogos. Então a motivação negativa seria ah eu quero ganhar dinheiro para que eu não morra de fome. Então nesse caso o que vai acontecer? Você vai ganhar assim que você ganhar dinheiro suficiente para que isso não aconteça nesse caso não aconteça de você morrer de fome que não é muito dinheiro que você precisa para fazer isso o que vai acontecer então? Você vai parar ou você vai relaxar ou talvez você não vá ir tão longe quando você poderia ir com uma motivação positiva que é por exemplo você querer ganhar dinheiro para que você consiga se tornar independente para que você consiga aumentar o seu conforto e também que você consiga continuar criando novos e novos projetos sempre conseguir financiar os seus projetos. Essa é a motivação positiva e é a motivação melhor por causa de ganhar dinheiro com jogos. Então sempre que pensar em razões para você se motivar a começar e terminar projetos pense em motivações positivas. Então sempre que a gente chega no fim de um vídeo eu gosto de resumir tudo que eu falei só para você realmente lembrar dos pontos e aqui no final eu vou passar uma parte prática mesmo sobre isso e se você quiser ver a parte mais extensa você volta atrás e vê o vídeo de novo mas no caso aqui agora no final é uma parte prática resumida sobre o que você pode levar para você desse vídeo. Então sempre que você começar um projeto pense nas razões do porquê que você está fazendo isso busque razões poderosas razões que você acredite de verdade que façam sentido para você e que você acredite que pode ficar anos trabalhando nisso por conta dessas razões mas não se preocupe em juntar milhares de razões porque uma razão poderosa o bastante já pode ser o suficiente e também com o tempo conforme você vai indo no seu projeto se você começar com uma boa razão você vai adquirindo novas razões boas ao longo do tempo como aconteceu no meu canal que eu comecei com a razão de estudar só que aí eu ganhei com o tempo eu ganhei a razão de ajudar as pessoas e também de independência financeira e essas razões poderosas é que vão te dar o poder para que você consiga resolver problemas e consiga também buscar aprender as coisas que você ainda não sabe mas que são necessárias para você terminar o projeto sem boas razões a motivação vai enfraquecendo e vai chegar um momento que você vai começar a usar a sua força de vontade e depois do tempo a força de vontade vai acabar e assim o seu projeto provavelmente vai morrer ou ficar parado por um tempo então é isso aí por favor comenta aí embaixo se você gosta desse tipo de vídeo também comenta sua opinião sobre o assunto se você tem alguma alguma coisa a acrescentar alguma coisa a criticar seja lá o que for e por favor deixa um like se você gostou porque isso é importante para que novas pessoas consigam ver o vídeo porque o like ele posiciona melhor o vídeo e outra coisa que se posiciona melhor o vídeo lá nas buscas do YouTube é o que você fez agora que imagino que você assistiu o vídeo inteiro se você está vendo essa parte aqui ou você pulou para o final se você pulou para o final você pode desconsiderar esse obrigado mas se você chegou até aqui e você viu o vídeo inteiro você ajudou muito o vídeo a se posicionar melhor ok? então valeu e até mais e até mais